Você, por acaso, notou o surgimento de placas brancas na sua língua? Se sim, eu vou te tranquilizar. Isso nem sempre significa um problema. Mas sim, pode ser sinal de que tem algo errado com a sua saúde. A presença de placas brancas na língua pode indicar uma série de problemas diferentes, mas geralmente está associada ao acúmulo de micro-organismos e outras partículas na superfície da língua. Em geral, são quatro as causas. Duas delas são menos preocupantes. A primeira é a saburra lingual, que ocorre devido a características da língua da pessoa, com papilas mais saltadas, que favorecem o acúmulo de resíduos. Já a segunda é a chamada língua geográfica, situação que pode ser hereditária ou associada a quadros de asma, rinite alérgica ou falta de vitaminas. Estresse emocional e psoriasina língua também favorecem a ocorrência. Em geral, esses dois casos não evoluem e tem como principal sintoma o mau hálito, mais conhecido como bapho. O melhor tratamento aqui é caprichar na higiene oral, o que inclui escovar a língua. Mas uma das outras causas para a língua branca é a leucoplasia oral. Ela causa o engrossamento da camada de queratina da cavidade oral e ocasiona o surgimento de placas brancas na língua, bochechas e gingiva. É uma situação que não tende a causar incômodo, mas que depende da intervenção de um dentista para que seja tratada. E, por fim, temos a candidíase oral. Esse quadro é causado por uma infestação do fungo Candida albicans, que geralmente é encontrado na pele das pessoas. A sua aparição geralmente é relacionada à condição imunológica da pessoa, o que faz ela ser mais comum em bebês ou adultos com a imunidade baixa. Alguns fatores, portanto, contribuem para o surgimento desse quadro, como doenças endócrinas, deficiência vitamínica e, no sistema imunológico, xerostomia ou boca seca e o consumo de cigarro e outras drogas. O tratamento é um pouco mais complicado e envolve o consumo de antifúngicos, que podem ser na forma de gel, líquidos ou enxaguantes bucais. Em geral, o tratamento leva até uma semana. E uma boa escovação, tanto dos dentes quanto da língua, ajuda. E, independentemente da existência ou não das manchas na sua língua, a recomendação é que ela seja higienizada corretamente todos os dias. Para isso, além de escovar os dentes depois das refeições, é importante também escovar a língua. Outra solução possível é utilizar os raspadores de língua. Esse utensílio é encontrado em diferentes formatos, mas geralmente ele tem uma parte curva que serve para passar sobre a língua do fundo da boca para frente, removendo acúmulos de sujeira e micro-organismos da sua superfície. Apesar do nome, não se deve propriamente raspar a língua, tá? O uso dos raspadores deve ser feito de forma suave e superficial, evitando causar lesões que possam trazer mais dores de cabeça do que benefícios.